Música Oi gente, que é a Bíscera, muito bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, estamos no episódio final de Lucky Games Cara, o último episódio a gente ficou sem fazer nada, por quê? Porque não tinha ninguém, eu não enchei ninguém E agora está na final eu e o Green Eu simplesmente não matei ninguém e estou na final Sensacional cara Ok galera, é o seguinte Eu vou agora chegar ali ó, que ali é o spawn Ali é o spawn, então vou lá Cara, Bibi onde você... Meu Deus, Bibi onde você está? As ideias, você tem demência total Total tem demência galera Ali é o spawn, o que eu vou fazer? Se eu ver o Green, eu vou... Não, aqui não é o spawn Aqui é o spawn sim, aqui é o spawn sim É o Green ali? Meu Deus, é o Green ali, é o Green ali galera É o Green ali galera Estou bem tenso agora Agora é a hora Agora é a hora de mostrar todo o meu treinamento E tudo que eu fiz na minha vida até hoje Então vamos Então vamos cara Então vamos galera Vem Green! Cadê o Green cara? Cadê o Green cara? Cadê o Green? Cadê o Green? Cadê o Green? Cadê o Português? Cadê o Green? Mano, meteram um mob aqui velho Meu Deus mano, cadê o Green? Eu preciso do Green cara Cadê o Green? Vai acabar... Ah não, minha poção é de oitenta... Oito minutos Oitenta as ideias Oito minutos Já vai é mais de boa Mano, tem muito mob aqui Tira esse treco velho Pelo amor de Deus Tira esse treco Meu Deus Sai, sai, sai Sai Green, sai Green Sai Green Meu Deus O Green tá aqui velho O Green tá aqui galera Só foge mano Só foge Caraca Caraca, caraca, caraca O Green tá atrás de mim O Green tá atrás de mim Olha ali, olha ali Olha o Português Olha o Português galera Vamos ganhar Vamos ganhar a vantagem Vamos ganhar a vantagem Vamos ganhar a vantagem Calma, calma Green Calma Green Calma Green Calma Green Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus GG, GG Calma Calma, calma, calma Calma Tá Kinderprio Tá Kinderprio Tá Kinderprio Meu Deus GG, GG, galera Agora o Green não sabe onde eu tô Ele não sabe onde eu tô Meu Deus, meu coração tá batendo muito forte Meu coração tá batendo muito forte E aí, Green? Tranquilo, parceiro? Conseguiu? Não, não conseguiu Vamos lá Mano, para de botar essas coisas, véi Para de meter Esse treco Pelo amor de Deus, mano Para, 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 para Nossa senhora, calma Vamos lá Difficult zero Calma Ó Ó o Green ali Vamos, Green Então vamos, Green Agora tá sem nada, galera Agora é puro PVP Calma, calma, calma Será que ele tá com Regeneration ou coisa parecida? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma, calma, Green Green, 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 Green Não vai fugir, Green Para de fugir, Green Meu Deus Eu vou matar esse... Eu vou matar Ah não, dificuldade tá zero, galera Meu Deus, mano Não tá tirando dano nenhum Calma Boa, peguei, peguei, peguei Caraca, cadê o Green, mano? Meu Deus Eu taquei ele longe Nossa, parabéns, Green Fez muita diferença, realmente Calma Mano, eu não tô tirando vida dele Simplesmente, galera Eu não tô tirando vida do Green Não estou tirando vida do Green Aqui, aqui, aqui Português, português, português Vem cá, português Vem cá, português Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus É agora? É agora? Eu tô muito tensa Eu tô muito tensa, cara Eu tô muito tensa Vai ser a primeira vez Primeira vez Consegui Consegui Meu Deus, mano Meu Deus, galera Eu não tô acreditando Que eu ganhei esse jogo, cara Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Caraca, eu não matei ninguém Eu não matei ninguém Eu só matei o Green Caraca, galera Eu tô muito feliz, mano Eu tô muito feliz, juro Minha felicidade tá muito grande Nesse momento, cara GG GG, na moral Caraca, galera Sério Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa eu colocar assim de dia, né Porque agora é um dia feliz Um dia bonito Bom Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like, seu favorito Se inscreva no canal Que é muito importante E, mano Lembrando que temos vídeo Todos os dias Às 14 e às 18 horas No canal Todas as minhas redes sociais Tá na descrição Mano Tudo, tudo, tudo Tá na descrição Se quiser mandar cartinha Tem o endereço na descrição Tem tudo É isso aí Um beijão pra vocês E Falou